Olá meninas, calma aí, deixa eu arrumar aqui o negócio Tá sem flash Hoje a gente vai mostrar as novas babies do canal Que eu tinha há muito tempo, só que elas não faziam vídeos, ó Elas eram muito envergonhadas Aqui tem a Mel A maioria dos vídeos ela tá, mas ela fica quietinha, ó gente Como a Mel é fofa Aqui tem a Maria Ela parece como bonequinha da Amanda, mas A Maria, ela gosta de aparecer como bonequinha da Amanda Porque ela é bem pequenininha Eu falo que ela é uma meninudinha Aí a Maria Tem a Melody A Lulu, a Luisa Mas a gente é Melody Lulu E a Rosa, mas a gente é Melody Rosinha Bom, esse foi o Mais um 360 Dias com a Manu Um beijo Tchau, tchau